Amigo de Uruçuí, eu me encontro aqui com o engenheiro da empresa Nabla, construtora, que vai terminar o esgotamento sanitário de Uruçuí. Vamos ouvir ele aqui, o senhor José Cidrão. Bom dia, senhor Judé. Bom dia, cobra. Bom dia, amigos de Uruçuí. É um prazer estarmos aqui novamente. Nós que fizemos a segunda etapa do esgotamento sanitário daqui, vamos agora concluir. Muito esforço do doutor Wagner. Ele conseguiu concordar o seu recurso necessário para a conclusão. E como vocês estão vendo aí nas imagens, um dos pontos mais críticos é que a estação de tratamento, que foi totalmente deteriorada, mas nós vamos recuperar, bem como concluir as estações elevatórias, e também a desobstrução das redes. E com isso, o Uruçuí vai ficar 100% servido de esgotamento sanitário. O serviço está previsto para começar quando, senhor José? Estamos dependendo da ordem de serviço, ser autorizado pela Codavácio, mas acreditamos que agora é em agosto. Nesse de agosto, primeiro a quinzena de agosto, a gente já tenha começado. Ouvi também nosso secretário de infraestrutura, Ribamar Mateus. Bom dia, Ribamar. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Uruçuí. Fernando, bom dia ao Ciro aqui, da Nábala. A gente está, como sempre, o objetivo do prefeito Wagner de concluir essa obra em Uruçuí, que é uma obra de suma importância, tanto para a saúde pública, como para todo o fim de Uruçuí. Então, para a gente, é uma das maiores obras que vai ser construída agora na nossa restaurante, que é a conclusão desse saneamento básico de Uruçuí, que é tanto esperado pelo povo de Uruçuí. Ouvimos aí o engenheiro da Nábala, o secretário de infraestrutura, Ribamar Mateus. Vou mostrar aqui a bacia para vocês. O estado que se encontra? A lagoa. A estação de tratamento. A estação de tratamento aqui do aterro sanitário de Uruçuí está toda exteriorada desse jeito, mas vai ser toda recuperada. Vou mostrar o outro tanque ali. que é o outro reservatório aqui da estação de tratamento do esgotamento sanitário de Uruçuí. Toda exteriorada desse jeito, mas vai ser recuperada agora e concluída pelo governo Novo Tempo. É o prefeito Wagner Coelho preocupado com a saúde pública de Uruçuí, Piauí. Por aqui eu encerro essa matéria mostrando essa paisagem para vocês da bacia do tratamento do esgoto sanitário.